No meu mundo de trás, vou dar minha puça aqui no meu mundo de trás, oh no, oh shi Vou dar volta pros meus pais, vou dar minha puça e mais eu volto com as bênçãos Não confunda, não sou sua puta, eu quero aquela foto RIP! 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 Eu amo essa cultura, como odeia as viaduras, grita RIP! 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 Uou! 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 É assim ó, Freud não é playboy, maloqueiro que nem eu Eu sei que você corre atrás, você gasta o pneu Mas aqui é questão de quem tá sobrevivendo, de quem tá fundindo o motor e continua correndo Aí dopre, eu lembro de quando era do planeta a passagem pra vir E eu agradeço desde o começo, no mesmo dia você acreditou em mim É claro que eu não sou playboy, você viu aqui nesse caldeirão Quando eu colei meu mano, eu dormi na rua e nem fui campeão É, nós não fomos campeões, cê não tava falando no plural Agora pra você é singular, só porque você quer chegar lá na sua final Então demorou, cuzão, pode papo e você não passa a informação Se tivesse dado um salve, comigo tinha dormido junto ao saldão Ah, junto no calçadão, eu acho que não, eu acho que não Eu podia ir pra minha casa, só que Guarulhos não tem estação Só que todo mundo em estação, e tá vendo você há uns meses Esqueceu do que eu falei, não foi do plural, foi várias vezes Como assim? Ah, Guarulhos não tem estação, cuzão Tem o aeroporto, tem o seu corpo morto dentro do caixão Mas eu vou explicar, pode pá, pois pra mim cê não passa informação Eu tô voando sem asa delta, isso é terra do avião Será que assim é tão sensacional? Onde aquele que pega o avião, sobra muito dinheiro no final Realmente né meu mano, por isso agora eu te explico aqui até o final Ainda bem que a biz hoje é calçadão, amanhã eu tô internacional Amanhã é internacional, mas cê sabe que eu faço improvisado Um preto e um branco unido, calando o ridículo, isso é o colorado Mas cê vai entender, pode pá, qual que é a circunstância na situação Cê quer ser internacional, eu interplanetário pra esse mundão E quem tem a rica, me visse igual ver meus amigos É realmente seria colorado, só que o mundo não é assim tão colorido Tem que entender uma fita meu mano, por isso agora eu fico com dó Da mesma cor que você tem a mim Não é preto e branco, e enxergam é uma cor só O bagulho foi louco, certo família? E por ordem de rimas, cê vão gritar pro melhor da noite, certo? Barulhos pra quem gostou das rimas, Genele Dobre Barulhos pra quem gostou das rimas do CROI É isso, pra confirmar, grite em alto e pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas, Genele Dobre Barulhos pra quem gostou das rimas do CROI Dobre 1 a 0, certo? E tudo que vai, volta! Nada perdido, certo? Aê, levanta as tuas mãos aí, queima a cultura, certo? E vem com nós Pera aí, eu vou puxar o vídeo Essa é a história de um ano que te chamava Anão deixava, anão deixava Anão já te chamou E ainda pois a Vlad O que vocês querem ver? Sangue Ouô! Demorou, demorou, demorou Tá ligado? Que 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 Hoje eu ponho o microfone? Não é 8 ke 4 e 7 Realmente eu aumento o level Muito antes que eles me levem E sobre isso do preto e o branco unidos As vezes isso é uma mentira Ele vai se unir, vai usar as suas rimas Querer usar as suas sanças e falar as suas dicas Ele vai querer usar minhas roupas Usar os meus flows e até querer sentir minhas dores Quando ver a minha paleta tocando minha lesbo Eles vão parar de ligar pra paleta de cores É foda, eu sei Mas você sabe que você é um cuzão, meu aliado Você quer AK, Flore 7, mas tem 7 monstrinhos que é monstro e não tá armado Realmente, mano, na verdade Essa cena que eu tomo de assalto Que eu percebi que no Rock in Rio Eles amam o JB se o Kenny não estiver no palco Isso aí que eu percebi E quando a inspiração deles já acabou Quando o branco parou de ter voz Começaram a copiar os caras da minha cor Mas você sabe que eu faço assim O meu jardim nunca foi o paraíso Se é JB, a gente é no Jardim Brasil E tudo bem Eu posso não saber me expressar, não fazer minha poesia Não é todo dia que eu dou o melhor de mim Mas tô dando o melhor de mim, mano, é todo dia E eu admiro isso Se é profunda, volta pra Moji Isso é toque de recolher Recolha o seu pano de bunda E em Moji também já teve, mano E como eu tô dizendo essa fita Eu tava vivenciando É, eu posso não ter falado de todos Mas falei de você É, eu posso não ter toque de recolher Mas quando vai ter os toques do acolhimento E pra mim, eu acho que merece mais, hein Barulhos pra batalha Vocês ouviram as rimas? Vocês tenham coerência em quem botar no melhor, certo? Corme de rimas Barulhos pra quem gostou Das rimas de Croi Barulhos pra quem gostou Mais das rimas do Do Pre De nada, certo? Venceu o áudio na casa Deixa ele poupar aí O Do Pre pediu o terceiro bagulho É isso Então é isso O que é o terceiro áudio que tu quer? Jogging! Trata as duas mãos E eu morri pior Só com o mitibiel Ae, quem não tiver com as duas mãos levantadas, certo? Não, 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 não É isso Ae, vem geral com a mão pra cima, certo? Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vem geral, família, tá ligado Só quem ama o hip hop Quem não ama pode ficar quieto mesmo Não dá nada Com nós Só quem é viciado e precisa disso pra viver Grita R.A.P R.A.P Quem é viciado e necessita para viver Grita R.A.P R.A.P Mata! Como BK Hoje eu tô nesse instante te matar Talvez eu seja um traficante Como eu falei por cê Talvez eu seja um traficante A cada rima que eu mando A fila de viciado expande Tem viciado, mas não esquece Pois eu tô fazendo essa porra Então cê não me aquece A fila de viciado tem aumentado Mas cê sabe que eu sou inteligente A fila que tem diminuído Pois eu sou fada do dente Fada do dente Eu conheci um fada do pente Não era um conto de fada Era um conto de fada Que hoje tá matando a gente Ei, 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 ei Mas eu vivi Mano, eu sou neguinho de emoji Eu tô aqui E também tô torcendo hoje por ti Conheci a fada do dente Conheci a fada dos pente E percebi que no meio do nosso onde vive O foda é só os crente Mas tá tudo bem Sou inteligente Sai da minha frente Eu queria ser a fada do pente Pra poder descarrilhar essa gente E eu cansei de ouvir Que o certo era só os crente Não, viram ninguém de emoji Com corda no corpo e rima na mente Tá entendendo, não é, mano? Por isso eu vou te dizer Hoje a guia que eu porto faz um calçaldão Ganha muito maior que você Porque essa força pode ser maior que eu Pois eu não me sinto grande Mas essa fita você não percebeu Grande mesmo é só meu espírito Grande mesmo é só meu eu lírico Eu não quero ser grande pra ninguém Quem fala merda só ouve penico Você pode ser bom Você pode ser o melhor Não me importa se é gigante Porque eu sei, minha fé é maior Então eu tô seguindo Tá ligado? Eu tenho esforço Já que é tão grande Chamo o carburão Porque não vai caber aqui no meu povo Eu sei, eu sei, mas tá tudo é só um momento Minha fé é do tamanho de a grande areia Esse é o momento Eu tô ramelando Então me perdoa movimento Minha fé é do tamanho de um grão de areia Mas tem enchido a ampulheta há muito tempo Obrigado, irmão Eu quero pedir muitos barulhos Pra esse round, mano Com ordem de rimas Quem achou que Chloe foi superior Faz muito barulhos Barulhos para quem gostou mais das rimas do Dupre Obrigado, irmão 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 Obrigado, irmão